Estava aqui de boa, na Interactive aqui, aí eu fui ver quantos inscritos eu tinha e, mano, meu Deus, velho, vocês crescem muito rápido. 18 inscritos, velho, 18 inscritos e 150 visualizações? Como? Eu vou fazer especial agora. 8 hacks. O que foi, cara? Mano, eu tenho agora 18 inscritos e 150 visualizações no meu vídeo, mano. Como assim, cara? Da última vez que a gente gravou, você tinha 8 inscritos? É porque eu não sei o que aconteceu, acho que meus inscritos dobram, ou sei lá. Como você conseguiu? É por causa, eu acho que é por causa do meu vídeo, é por causa do meu vídeo lá do Cabeça de Sirene. Como assim? Eu não me lembro de você ter feito vídeos do Cabeça de Sirene. Aliás, o que que é Cabeça de Sirene? É, depois eu te conto. Como especial de, tipo, 15 inscritos, eu gravei o vídeo, eu escolhi. Eu peguei um sachê e eu vou jogar por alto. Dessa vez, tipo, é um sachê de maionese. Meu Deus do céu, peraí que eu vou jogar lá no quintal. Sei lá. Vamos lá jogar esse sachê para o alto, para o infinito e além. Aê, mano, valeu. O que você acha, Deuters? 18 inscritos e 150 visualizações no seu vídeo, Cabeça de Sirene. Pô, cara, eu também acho, né? Acho que o meu canal no YouTube vai crescer muito. O quê? Ah, ok, então, beleza, beleza. Tchau, tchau, falou. Esse foi o vídeo, crianças. Esse foi o vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.